Ah, eu disse que eu voltaria com mais um sorteado, não disse? Então, chegou a hora. Vamos conhecer mais um sortudo ou sortuda, né? E o prêmio de 500 reais vai para... DDD 31, final 1404, Minas Gerais. O dono dessa linha de telefone, gente, levou 500 reais. Aê! Parabéns. Ó, lembramos que todos os prêmios da promoção serão entregues sem nenhum custo. Não foi sorteado? Então, corre, participe. Pode ligar agora mesmo. 049-49-840-12345. Todos os dias são quatro ganhadores e um deles pode sim ser você. Em prêmio de 500 reais, de mil reais, de 20 mil reais e de 50 mil reais. Então, corre, passe a mão no telefone e ligue agora mesmo. 049-49-840-12345. Que, ó, ainda hoje teremos mais dois ganhadores. E eu volto no intervalo do programa TV Fama, tá? Fica ligado.